Hoje tem solenidade em comemoração aos quatro anos da criação e da instalação da unidade da 5ª Companhia de Polícia Militar Independente no bairro Vila Isa, em Governador Voladares. Tem festa e tem convidado, eu volto a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás, que vai explicar tudo pra gente, quem está com você, quem você vai entrevistar. Boa noite novamente, Miguel. E aí, Saulo, de novo, boa noite pra você. Olha só, o quartel, a 5ª Companhia de Polícia Militar Independente, foi fundada no dia 8 de junho de 2019. Claro, a corporação está comemorando quatro anos. E ao meu lado, quem vai falar um pouquinho pra gente sobre a confraternização é o tenente da Polícia Militar, Eduardo Lopes. Tenente, seja muito bem-vindo ao MG Record. Fala um pouquinho pra gente, né? É motivo de festa, é motivo pra comemorar também, né? Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. É, realmente, a nossa instituição valoriza muito esses momentos de confraternização, esses momentos de celebrar, né? A nossa luta aí diária é árdua, né? A nossa missão é muito séria, é muito pesada, né? Manter a segurança pública, manter a paz social. E esses momentos festivos, a gente tem que valorizar, tem que enaltecer, principalmente os nossos policiais militares, os nossos profissionais que estão na rua diariamente aí no combate à criminalidade. Tenente, fala um pouquinho pra gente, né? O que vai ter aqui nesta comemoração? Vai ter premiação? Essa solenidade, a gente aproveita, né? Que é o aniversário, né? O principal, o evento é a comemoração, o aniversário de quatro anos de instalação da quinta companhia. E também haverá premiação de militares que foram destaques, né? Durante o primeiro semestre do ano de 2023. Nós temos vários militares recebendo certificados, troféus, né? E também inúmeros militares que irão receber medalhas de mérito militar. Essas medalhas, elas são concedidas pelo comandante-geral para aqueles militares que têm uma conduta libada durante a carreira, durante dez anos, durante até os vinte anos de serviço, até os trinta anos de serviço. Nós temos militares aqui que estão recebendo uma medalha de grau ouro, que significa, né? Que eles trabalharam durante trinta anos na polícia militar, sem nunca sofrer uma punição disciplinar, sem nunca cometer uma falta. Então, esses militares têm que ser anotecidos, esses militares têm que ser valorizados e recompensados. Tenente, além dos militares da quinta companhia, há outros convidados também, né? Sim, nós convidamos diversas autoridades, não só militares, autoridades civis do município também, e de municípios vizinhos aqui, principalmente os municípios que fazem parte da área de atuação da quinta companhia, né? E estão todos aqui, e estamos muito felizes, muito contentes aqui com a presença de todos, para poder celebrar com a gente essa data tão importante para nós. Tenente, só para a gente concluir, na quinta companhia de polícia militar, abrange quantos municípios aqui da região? A quinta companhia, ela tem a sede em Governador Valadares, aqui no bairro Vila Isa, mas a gente atende mais nove municípios aqui da região leste, né? Perfazendo um total aí de quase 145 mil habitantes, né? Muito bem, Tenente, a gente agradece a sua participação aqui conosco pelo MG Record. Pois é, Salo, né? A gente sempre noticia prisões, apreensões, atos heróicos, mas também precisamos noticiar ações como esta, o aniversário de quatro anos da quinta companhia independente. Eu volto com você nos estúdios do MG Record.